Bom, gente, boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Hoje a gente vai discutir a proteção e a inclusão de crianças e adolescentes online. Algumas perspectivas tanto de segurança de menores quanto de possibilidade do uso da internet por eles, para inclusão, educação e expansão do conhecimento. Para isso, nós temos dois convidados conectados aqui. O André Ramiro, que é bacharel em Direito pela UFPE, diretor do Instituto de Pesquisa de Direito e Tecnologia do Recife, membro colaborador da Comissão de Direito de Tecnologia e de Informação da OAB Pernambuco e membro do Grupo de Pesquisa Direito, Tecnologia e Efetivação da Tutela Jurisdicional. Também temos a Raquel Saraiva, que é advogada, doutoranda e mestre em Ciência da Computação pela UFPE, diretora do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, presidenta da Comissão de Direito da Tecnologia e da Informação da OAB Pernambuco e também membro do DTE. E aqui com a gente, presencialmente, está a doutora Renata Fagundes, que é graduada em Direito pela PUC Minas, tem pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, é delegada da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e esteve à frente da Delegacia de Investigação de Crimes Cibernéticos até julho desse ano. Mais uma vez, agradeço a Raquel e ao Ramiro pela disponibilidade e também a doutora Renata por estar aqui com a gente hoje. Tá bom? Vamos passar primeiro para o André e para a Raquel e em seguida as considerações da doutora Renata e aqui, acredito que vocês já conhecem a estrutura do Café Chato, a gente abre para debates logo em seguida. Ok? Raquel? Oi, Ramiro. André, a palavra está com vocês. Isso aqui. É só para dizer de antemão que acabou de cair uma chuva aqui gigante em Recife. Então, se algum problema de conexão, a gente já sabe porque foi. Mas eu acho que não vai acontecer nada disso. Mas eu agradeço, Luísa. Agradeço ao Iris como todo. Agradeço ao pessoal do Genete por ter feito o convite. É uma honra participar desse painel de um tema que é tão caro para a gente. E eu digo para a gente que está interessado em garantia de direitos nesse ambiente de tecnologia. Eu e Raquel, a gente arquitetou uma fala, uma linha de raciocínio para falar em conjunto. E vai ser basicamente pautada em um projeto que a gente tem aqui em Recife. Por meio da Comissão de Direito da Tecnologia e da Informação da OAB. Onde a gente faz uma visita nas escolas públicas do Estado. E agora, a partir do segundo semestre, nas escolas públicas no âmbito da Prefeitura também. No ensino fundamental. Mas nesse projeto a gente busca levar algumas informações sobre inclusão digital e segurança, coincidentemente, para os jovens. E é sempre muito rico. Em todas as escolas a gente tem uma presença de, em média, 200, 300 alunos. É muita gente. E o pessoal se mostra muito interessado. E apesar de eles serem bem jovens, eles são macacos velhos em tecnologia. E também por serem da rede pública de ensino, isso também não impede que eles tenham bastante conhecimento dos acontecimentos que envolvem tecnologia e internet. Mas, de todo jeito, a gente também não deixa de encontrar alguns desafios e alguns desconhecimentos, tanto por parte dos alunos, quanto por parte dos professores e gestores das escolas como um todo. No que se refere à garantia de direitos e a um uso consciente e das boas práticas na internet. Eu vou tentar fazer um panorama aqui, mais ou menos, do cenário de TIC. das TIC, né? Na rede pública estadual. Então, eu vou tentar fazer um panorama das escolas em si, da infraestrutura e do uso de ferramentas tecnológicas para a própria pedagogia. A gente está falando um pouquinho também do envolvimento dos alunos, né? Do panorama dos alunos, como é que eles enxergam a internet hoje em dia. E um panorama também dos professores e gestores, né? Porque sem a gente fazer essa ponte entre alunos e professores, a gente não consegue fazer uma abordagem segura de inclusão digital, né? Então, assim, o primeiro contato que a gente tem quando a gente chega lá é o Wi-Fi, né? Uma coisa simples, mas que é extremamente importante quando a gente fala de inclusão e de segurança também, por que não? Então, assim, eu acho que eu posso dizer, né, Raquel, que quase na totalidade das escolas que a gente visitou, não há Wi-Fi para os alunos, né? Não há. Então, são queixos, inclusive, que eles vêm falar para a gente, porque a gente vai falar sobre internet e, às vezes, reclamam que eles sequer têm Wi-Fi lá. E a conexão disponível para os alunos, não somente no âmbito dos laboratórios de informática, né, das aulas de informática, mas no acesso gratuito, livre e frequente, é muito importante para que os alunos se sentam pertencentes e se apropriem da internet também para fazer o que lhes da telha, né? Claro que sem prejudicar a pedagogia da própria escola. Mas, por exemplo, a internet não é disponível para os alunos, né? Só é disponível para a administração. E em relação à inclusão digital da própria escola, ou seja, das aulas de informática, eu acho que também, infelizmente, sem querer pintar um cenário pessimista, e também acho que isso não seja exclusivo de Recife, de Pernambuco, eu acho que isso é uma realidade do Brasil todo, as aulas de informática são praticamente negligenciadas por quase todas as escolas que a gente visitou. Então, algumas escolas nem contam com laboratório de informática, nem contam com computadores para os alunos, sequer tablets, né? E quando tem laboratório de informática, eles não são utilizados ou estão sucateados, tem computadores parados e por aí vai. Então, essa inclusão arbitrária dentro de um projeto pedagógico também não há. Outra coisa que a gente vem notando é que os próprios gestores também não têm consciência e conhecimento do próprio aparato tecnológico da sua administração. Ou seja, a gente, por exemplo, eu perguntei pessoalmente para um dos diretores da escola que a gente visitou, que é um sistema operacional que eles usavam lá na gestão da escola para atrapalhar os alunos. Eu queria saber se era código fechado, se era código aberto, enfim, eram curiosidades que eu tinha. E ele não soube responder, né? Ele não sabia qual era o sistema operacional que era usado, nem se era o Windows, nem se era o Windows 7, muito menos se era o Windows 7, se era o Windows 8, se era o Windows 10, né? E isso, na hora, isso me alertou já sobre o perigo de segurança para a própria escola. Porque se não há essa preocupação tecnológica mínima na administração, isso termina... Eles ficam vulneráveis a ransomware, por exemplo. E as escolas estando vulneráveis a ransomware, os próprios dados pessoais dos alunos, dados bem sensíveis, né? Sobre acompanhamento, acompanhamento psicológico, relação com outros alunos, tem uma questão psicológica muito forte por aí por trás. Esses próprios dados dos alunos, que são todos menores de idade, eles ficam vulneráveis a ataques de malware, logicamente. Em relação... Isso foi, assim, dois fatores que eu achei mais preocupantes e isso termina eliminando a base da própria inclusão tecnológica nas escolas, né? A gente aqui em Recife também tem, por exemplo, na rede municipal, um programa de inclusão digital por meio de robótica, né? Um programa bem elogiado aqui no estado, aqui na cidade e também no Brasil. A gente termina fazendo essa pontinha entre alunos da rede pública e tecnologia de conta, vamos dizer assim. Mas, ainda que haja esse esforço e ainda que ele seja reconhecido, é um esforço que atinge uma parcela mínima de estudantes e nem todas as escolas da rede pública têm a disponibilidade de usar desse aparato de robótica, por exemplo. Tem professores aqui, por exemplo, que dizem que já tentaram levar a sua turma para fazer uma visita ao laboratório de robótica, só que tem que passar por uma burocracia gigantesca que termine inviabilizando a própria excursão da escola para visitar esse laboratório de robótica. Então, enquanto há alguns poucos alunos que estão trabalhando com robótica, a gente tem aí 99% dos alunos que não têm sequer um laboratório de informática ou Wi-Fi nas suas escolas. E vamos falar em uso de tecnologia para a própria pedagogia das aulas, né? Isso muito menos. Isso seria um panorama, mais ou menos, da infraestrutura das escolas que a gente visitou. Outra coisa que a gente se preocupa também é em relação ao panorama dos alunos, né? Como é que eles tratam isso? Como é que eles estão vendo o desenvolvimento tecnológico? Qual é o nível de envolvimento deles com a internet? Para que é que eles usam a internet? Então, assim, isso é a realidade do Brasil, né? Não necessariamente para crianças, mas eles basicamente não usam computador, até por serem de um nicho de renda, de baixa renda, daqui de Recife, daqui de Pernambuco, eles muitas vezes não têm computador em casa e basicamente usam a internet pelo celular. O uso da internet pelo celular, ele limita demais a própria inclusão digital e por que não a segurança? Porque a gente sabe que não há tanta preocupação com segurança, com antivírus, por exemplo, nos celulares, quanto a gente tem com computadores. Então, se não há esse contato direto com os estudantes com computadores de desktop, qualquer coisa, eles também não vão ter uma ideia de segurança e inclusão realmente completa, né? Outra coisa que a gente nota em relação aos alunos é a perspectiva de impunibilidade que eles têm em relação às práticas que eles fazem pela internet. Ou seja, a gente trata, por exemplo, o Raquel vai tratar melhor disso, mas a gente fala bastante sobre cyberbullying nas escolas, né? Isso é uma coisa quase que onde presente em todas as escolas, seja da rede municipal, pública ou privada, mas a gente fala sobre cyberbullying. E eles acham que por estarem cometendo aquilo por detrás de um computador, eles ficam irrastreáveis, né? Não há punibilidade. E isso também se aplica aos casos de revenge porn, que eu acho que somado aos casos de cyberbullying, são os casos mais populares e mais recorrentes nas escolas que a gente visitou. É muito preocupante. Então, eles acham que podem praticar essas recebúdes de revenge porn com seus colegas, enfim, sem que sejam rastreados, sem que haja qualquer espécie de previsão de punibilidade para isso. A gente não procura chegar com esse aprocho, essa perspectiva de punimento, né? De punibilidade para as crianças, mas a gente fala, não passando, claro, sobre os riscos que eles correm, né? Então, por exemplo, não é Raquel? Raquel também pode falar melhor sobre isso. Temos um slide na nossa apresentação sobre revenge porn, se não me engano, onde a gente fala que os praticantes dessa conduta, eles podem pagar indenização, né? Para a gente não falar em cadeia, a gente fala de indenização. A gente apresenta aqui, por exemplo, há dois anos atrás a indenização para uma pessoa que praticou revenge porn era de 5 mil reais e hoje em dia subiu para 75 mil reais a indenização. E a gente tem, por exemplo, alguns alunos que se empolgam com a possibilidade de ganhar alguma espécie de dinheiro com isso, né? Ou seja, a gente ficou espantado, né? Porque ao invés dela se preocupar e querer acabar aquilo pela raiz, ela estava preocupada em ganhar uma grana com essa espécie de coisa. Enfim, é uma educação de base, realmente, do lar mesmo, que a gente tenta suprir, ainda que de uma maneira muito delicada. E, por exemplo, temos também um caso de hacking em um aluno que, por achar que estava de trás no computador, poderia invadir a rede da escola, né? Foi um relato também que a gente ouviu. E ele veio falar para a gente, ele veio perguntar se havia alguma maneira de ele ser pego por ter praticado isso. E aí a gente, logicamente, alertou ele, aterrorizou ele, ele ficou muito preocupado com a possibilidade de ser pego por ter hackeado a rede da escola. E, depois da apresentação, ele veio falar com a gente e a gente falou dos perigos que ele corria para ele não repetir mais aquilo. E ele saiu preocupadíssimo, assim, nessa conversa, né? Mas, enfim, isso só para ressaltar a perspectiva de impunibilidade dos alunos. E isso, logicamente, é uma consequência da falta de inclusão e da falta de perspectiva de segurança desses jovens em relação ao uso da internet. E, por último, uma perspectiva muito importante também em relação à inclusão digital dos professores também, por que não? E da perspectiva deles em relação à segurança, né? Porque, se a gente promove essa espécie de educação, essa espécie de preparo, de base para os alunos, sem que os professores também acompanhem, isso termina sendo minado, isso termina sendo deficiente. Porque, se o aluno acha que pode e vê que o professor é deficiente em inclusão digital, então, sequer o aluno vai respeitar quando o professor quiser fazer uso de tecnologia no processo de pedagogia das suas aulas, né? Então, a gente vê, por exemplo, que vários professores, eles ficam muito de olhos desbugalhados e muito perplexos com a nossa apresentação, porque eles não sabiam que aquilo existia. Enquanto os alunos sabem o que é um hack, sabem o que é um bullying e praticam, sabem o que é um bullying e praticam, os alunos sequer sabem dessa realidade, né? Então, assim, isso é muito problemático. Então, é preciso falar em inclusão digital de alunos e de uso de tecnologias nas escolas, de TIC nas escolas, levando em consideração também a inclusão dos professores, para os professores, inclusive, no tratamento de incidentes dentro da escola, né? Porque se os alunos não tiverem a quem recorrer para falar o que está acontecendo, uma violação que eles estão sofrendo, se eles não podem procurar os gestores, os diretores, os professores, então, eles ficam sem nenhum panorama de resolução daquele problema. Por exemplo, a gente também vê que os professores, os gestores não ajudam tanto no preparo da nossa apresentação. Então, sempre é um aluno que é um pouco mais nerd, que é um pouco mais ligado em tecnologia, que sabe instalar um computador, que sabe qual é o cabo, sabe qual é a entrada, que vai ajudar a gente, né? Então, sempre é um aluno que toma a frente para poder ajudar a gente em todo o nosso aparato eletrônico das apresentações. Os professores ficam só esperando e vendo aquele aluno participar. Será que esse guri sabe o que está fazendo? Só que ele sabe muito mais do que o professor, na verdade, né? Então, a gente sempre percebe que os diretores, por terem também noção do próprio desconhecimento sobre o uso de tecnologia nas escolas e sobre os problemas que os jovens enfrentam na internet, quando a gente propõe a palestra na escola, os professores, os diretores, eles ficam muito animados, né? Eles ficam com certa urgência e querem que a gente vá o quanto antes, porque... Unanimidade dos casos, né, Raquel? Eu acho... Todas as escolas que a gente visitou passaram por um caso de revenge boarding, a polícia foi envolvida, um pai processou... Um pai de um aluno processou outro porque o menino tinha compartilhado a foto da filha, então, chamou a polícia direto, sem falar com o diretor, porque o diretor não sabia resolver. Então, é uma bagunça, realmente. que a gente não sabe enfrentar esses problemas que são tão populares na nossa perspectiva de jovens e de educação e de tecnologias. Então, eu acho que o grande desafio é a gente pensar em inclusão e em uma perspectiva de segurança no uso de tecnologias, levando em consideração também o aparato tecnológico das escolas, né? A possibilidade de que os alunos tenham disponíveis internet e laboratórios de informática. Segundo a última pesquisa do CETIC, por exemplo, eu acho que, para a gente, o laboratório de informática é uma coisa até um pouco arcaica, né? Uma coisa do nosso tempo, quer dizer, dez anos atrás, mas, para eles, ainda é o grande meio de inclusão digital são os laboratórios de informática. Então, se eles não têm contato frequente com esse tipo de tecnologia, quando o professor usa, por exemplo, um computador na sala de aula, é um alvoroço, né? É quase que um elemento estranho que entra na sala de aula, ou quando vai passar um filme, ou quando vai pegar um computador, botar no HDMI para passar alguma coisa, aí vira uma bagunça sala de aula. Ou seja, é um elemento estranho. Então, a gente está o mais distante possível em uma ubiquidade de internet. Nessa perspectiva da rede pública daqui de Pernambuco e do Brasil, eu também acredito. Então, a gente tem que falar em inclusão digital também dos professores, para que eles saibam inserir esse tipo de tecnologia, esse tipo de inclusão digital nas escolas, levando em consideração tanto os gestores, quanto os gestores de coordenadores e diretores, como os alunos como um todo, e também todo o aparato de TIC nas escolas. Esse é o cenário que a gente enfrenta aqui, e talvez não seja o pior de todos, porque as crianças e os jovens e os adolescentes, eles estão muito ligados no que acontece, eles sabem o que é de web, eles sabem o que é o hacking, eles jogam Dota, eles usam o WhatsApp, eles usam o Telegram, eles fazem tudo isso. Agora, na maioria das vezes, não tem o acompanhamento necessário. Em casa, provavelmente, eles não vão ter o acompanhamento necessário, e nas escolas eles também não têm. Então, eles vão aprender da maneira mais tortuosa possível. Esse é o cenário que a gente encontra, e acho que Raquel agora vai para a prática da gente, a gente entra nessa pintura, com a nossa apresentação, e Raquel pode falar mais especificamente sobre o nosso projeto, as nossas palestras. É isso, minha gente, obrigado. Obrigada, André. Luísa, primeiro, eu queria agradecer vocês pelo convite, é uma honra para a gente estar aqui participando desse evento. Então, como a André falou, agora eu vou falar um pouco sobre, de fato, o que é que a gente apresenta para esses alunos, né? O que é que de material a gente leva, quais são os temas que a gente aborda na apresentação. Então, a gente começa falando um pouco sobre a história da internet, né? Como é que a internet foi criada. Porque esses jovens têm acesso à internet, mesmo que seja pelo celular, como o André falou, mas eles não sabem... A gente percebe também neles quando a gente está falando uma surpresa, assim, saber como é que a internet foi criada. Eles não fazem a menor noção. Então, a gente coloca todo o contexto histórico da criação da internet, e aí depois a gente dá uma pincelada sobre o marco civil da internet e a inovação legislativa do marco civil da internet, né? Tanto em termos de matéria, né? Que foi a primeira legislação específica sobre internet que a gente tem no país, quanto em termos de inovação na forma como foi feita, né? A forma como a lei foi proposta, como foi debatida, as audiências públicas que houve, a forma como ela foi escrita, redigida, com muita participação social, né? E a gente joga isso justamente para eles refletirem um pouco também sobre a forma de se fazer política, né? Que a internet foi usada para fazer, para elaborar um projeto de lei colaborativamente, né? O país inteiro pôde dar pitaco na elaboração do marco civil. Então, a gente coloca isso para eles também como quem diz assim, a internet, vejam, a internet é essa ferramenta também, é a ferramenta que vocês podem usar para fazer política também. Daí depois a gente passa para temas que permeiam o dia a dia deles, né? Porque desde o começo da elaboração desse projeto, a gente está elaborando esse projeto desde o ano passado, o final do ano passado mais ou menos, e desde o começo a gente optou por ter, assim, primeiro por não subestimar os alunos, porque a gente sabe que eles usam a internet, como o André falou, eles jogam Dota, eles hackeiam o país na escola, enfim, eles sabem o que é isso, eles navegam na Deep Web também, vários deles já falaram isso para a gente. Então, a gente adotou a postura de não subestimar os alunos. Então, a gente não... A gente chega lá sabendo, ok, vocês usam a internet, vocês sabem como é que funciona. Então, aí depois a gente vai falar sobre os temas específicos, assim, de coisas que a gente sabe que acontecem na escola. Então, cyberbullying, sexting, revenge porn. A gente fala um pouco sobre aqueles desafios de asfixia também. Depois do caso da baleia azul, a gente incluiu a baleia azul também na apresentação. E no final a gente fala sobre segurança mesmo, sobre segurança de dispositivos, né? A questão de malwares, como você colocou uma senha forte. E quando o André comentou a questão da segurança, da falta de segurança porque eles usam muito internet no celular, isso ficou muito claro para a gente, nas várias apresentações que a gente fez até agora, que a gente sempre pergunta assim, quem é que usa antivírus no celular? E pouquíssimas pessoas respondem positivamente. Então, isso começou a chamar a atenção da gente, assim, a gente começa a perceber que eles não têm noção de segurança na internet, sabe? E essa questão de antivírus, de manter os sistemas atualizados. Quando aconteceu o caso do WannaCry, do WannaCry, a gente usou isso também como exemplo para dizer, olha, isso foi uma falha de segurança que foi explorada para, enfim, fazer o ransomware. E aí, a solução para isso é manter o sistema atualizado. Então, a gente fala isso para eles também. Então, tá vendo? Mantenha os seus sistemas atualizados, porque senão vocês correm o risco de sofrer um ataque na internet. E daí, a gente, na perspectiva da gente, assim, enquanto a gente apresenta esses temas para eles, a gente procura sempre também passar uma coisa educativa e não punitiva, não sancionatória. Então, a gente é uma comissão da OAB, né? A Comissão de Direito da Tecnologia da Informação da OAB, pera um pouco. Aí, já chega assim, nossa, são advogados. Mas, a gente não chega, a gente procura, exatamente, não chegar lá com essa postura, assim, de advogado, para, justamente, se conectar mais com os alunos, aproximar eles da gente. E, principalmente, a gente não adota uma característica, assim, punitivista. A gente fala que existem consequências para os atos dele. Então, se você praticar um ato de um evento porno, você vai ter uma consequência. Mas, isso não é, assim, carregar na pena, por exemplo, que ele teria ao praticar uma ação dessas, não é o objetivo da gente. Então, a gente prefere dizer que eles, assim, pensem na pessoa que está do seu lado, pensem na pessoa que vocês estão fazendo sofrer com isso, sabe? E, ao mesmo tempo dizendo, a culpa não é da vítima. Então, se existe um caso de revenge porn, a culpa não é da menina que tirou a foto, que, normalmente, é a vítima, né? Porque a gente usa uma estatística na apresentação que cerca de 80% das vítimas são mulheres. Então, a culpa não é da menina. A gente enfatiza isso bem. A culpa não é da menina que tirou a foto. A culpa é do cara que vazou. Ou da menina que vazou a foto. Da pessoa que vazou a foto e não dela que tirou a foto, entende? Então, é isso que a gente quer mostrar, assim. É uma perspectiva mais, eu diria, e não simplesmente, olha, o punitivista por causa disso, sabe? E, aí, a gente foi percebendo que esses temas realmente são muito próximos deles. Porque, quando a gente imaginou esse projeto, a gente disse, ah, isso deve acontecer. Então, a gente vai falar sobre esses assuntos porque a gente imagina que aconteça. Aí, quando a gente começou a apresentar, a gente percebeu, é, de fato acontece. Porque o que a gente mais, em todas as escolas que a gente passou, chegou uma menina dizendo, aconteceu isso comigo. em casos de um evento pobre, por exemplo. Então, aconteceu isso comigo. Aí, teve uma menina que disse que ela teve que mudar de escola. Porque, inclusive, o pai dela era professor da escola e o próprio pai dela ficou assim. E isso foi, assim, bem chocante para a gente. Esses relatos a gente recebe após a apresentação, normalmente, né? Essas pessoas que vêm falar com a gente, elas se dirigem a gente depois, em privado. Elas nunca fazem essas perguntas na frente da turma inteira. Elas sempre se dirigem a gente, assim, nem que seja... A gente sempre pergunta assim, você está precisando de alguma coisa? Você precisa de alguma ajuda? E, mas assim, todas elas já tinham se recuperado. A maioria não precisou mudar de escola. Só essa menina aqui, o pai era professor da escola também, ela precisou mudar de escola. Já aconteceu também um caso, quando a gente chegou para conversar com a diretora para propor a apresentação, da diretora dizer assim, ah, aconteceu um caso aqui no ano passado. Mas os próprios alunos se juntaram, os próprios alunos se conscientizaram de que aquela conduta de compartilhar, porque a foto da menina caiu no WhatsApp e todo mundo foi compartilhando a foto da menina. E daí, eles mesmos, segundo a narrativa da diretora, se conscientizaram de que aquilo era uma... Enfim, a menina estava sofrendo e que eles não deviam fazer isso. E eles fizeram, eles mesmos, iniciaram uma campanha na escola para todo mundo apagar do celular, quem tinha compartilhado a foto, né? Quem tinha recebido a foto, para todo mundo apagar do celular a foto da menina. E daí isso foi, inclusive, a diretora contou isso com bastante orgulho para a gente e eu achei realmente bem digno disso, assim, porque ela disse, assim, ela notou até uma maturidade dos alunos, né? Nesse sentido, assim, de que eles mesmos se conscientizaram e eles mesmos tomaram a iniciativa. Então, existe esperança ainda. Daí, assim, em cada apresentação, a gente tem algum relato de alguma coisa curiosa. André falou dessa outra, dessa apresentação que o menino falou que hackeou a página da escola. Ele disse que hackeou o jogo Dota também. Oi, André? E aí, assim, você percebe o nível de conhecimento desses alunos, né? Aí tem uma história muito curiosa que foi quando a gente estava apresentando... Na verdade, eu que apresentava essa parte sobre os desafios de asfixia. E o menino... Eu percebi, assim, enquanto eu falava que um menino sentado, assim, no auditório, ele estava rindo, rindo e cochichando com uma coleguinha do lado. E aí eu perguntei a ele e ele continuava cochichando, cochichando e rindo e meio debochada até assim. Aí eu apontei para ele, assim, eu fiz, mas... Vê só, você quer falar alguma coisa? Aí ele disse... Ah, é porque eu já fiz isso. Aí eu fiz, como é? Ele disse, eu já fiz isso quatro vezes e estou aqui. Porque a gente começa quando a gente fala dos desafios de asfixia. A gente fala que teve um menino em São Paulo que faleceu em decorrência disso, que estava jogando um jogo online, e os amigos... Ele perdeu a partida, os amigos desafiaram ele a se asfixiar e ele chegou a ser socorrido do hospital, mas veio falecendo, infelizmente. E aí eu estava contando justamente essa história. E o menino foi dizendo, ah, não, mas eu já fiz isso e eu estou aqui. Aí eu fiz quatro vezes, ele falou. Eu fiz quatro vezes e não aconteceu nada comigo. Então, assim, aí a gente... Nessa hora eu até fiquei meio chocada. Falar a verdade, eu fiquei meio sem saber como é que reagir em relação a esse menino. Mas, enfim, eu mostrei para ele, eu acho que eu contei a história, né? Mostrei que nem sempre isso dá certo. Nem sempre as pessoas contam a história, né? Daí a gente... Assim, outra coisa que a gente... Para fazer esse projeto, a gente recebeu o apoio da SaferNet. Então, a gente utiliza o material da SaferNet e a gente também passa a helpline da SaferNet para... A gente tem um slide lá que a gente coloca o endereço da helpline da SaferNet para o pessoal pedir ajuda caso aconteça algum caso desse, algum caso do urbem de porn, etc. E daí várias pessoas, vários alunos também já chegaram para a gente para perguntar como é mesmo que faz a denúncia. Então, né? Mais um indicativo de que essas coisas realmente estão acontecendo. O material... Eu separei aqui para mostrar para vocês. O material da SaferNet que a gente usa... A gente distribui essa cartilinha aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, mas... Está aqui. Essa é a cartilha da SaferNet para os alunos. E aí tem uma para os professores também. Que é essa... Web We Want. Esse material está disponível no site da SaferNet, se vocês quiserem acessar, tiverem interesse, curiosidade. Está disponível lá. A gente sempre deixa... A gente faz doação desse material. Deixa na biblioteca das escolas, porque... Enfim, muitas delas, ou talvez todas elas, não tem material nenhum sobre isso, né? Nenhum material sobre internet, sobre educação digital. Enfim, e a gente faz essa doação. A gente doa várias dessa cartilinha amarela que eu mostrei, para deixar na biblioteca para eles consultarem quando quiserem, ou tiverem interesse. Porque, infelizmente, a gente não tem como dar uma cópia para cada aluno, né? Então, a gente faz uma doação grande para a escola. E aí... E essa outra cartilha que eu mostrei dos professores, ela tem vários exercícios, várias atividades e tal. E vários professores já vieram conversar com a gente e dizem Ah, vai ser ótimo. Vou usar isso na sala de aula também e tal, etc. Então... Aí é isso. Eu acho, assim... Para finalizar... A gente percebe, como o André falou, uma falta de educação digital muito grande. Tanto dos alunos, mas principalmente dos professores também. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria... As escolas deveriam pensar em investir em formação de professores, para que eles possam levar esses conhecimentos para os alunos. A gente... A gente frisa muito a noção, assim, na nossa apresentação de que os... A própria... A criação da identidade desses jovens passa muito pela internet. Então, eles estão na internet muito. Eles estão utilizando a internet diuturnamente. O WhatsApp é uma coisa que, enfim... Para eles é quintal de casa. Então, é preciso que eles tenham essa noção, assim, de educação. Porque a gente sabe, né? A gente sabe que a internet é uma ferramenta incrível para tudo. Mas que é preciso saber utilizar, né? Que é essa mensagem que a gente... Cidadania, né? Fala, Zé. A noção de cidadania, né? Porque... Isso, isso. O uso que se faz hoje da internet vai ter repercussões coletivas. E não somente hoje, mas no futuro da internet. Então, tem que ter essa noção de coletividade. De que as práticas, elas são políticas, né? Elas têm uma perspectiva cidadã por trás. Exatamente. E que muitas... Muitos deles acham, inclusive, que o que eles fazem na internet não tem... É como se a internet fosse um mundo separado, né? Aquele mundo virtual lá da declaração de independência do espaço de John Perry Barlow. Ninguém chega lá. Só que eles... A gente começa também a dar uma perspectiva de que o que eles fizeram na internet vai ter uma repercussão nesse mundo real, né? No mundo físico. Então, não são duas coisas separadas. A internet não é um mundo separado em que ninguém vai chegar lá ou você não vai ser descoberto nunca, se fizer uma coisa errada, etc, etc. Isso tem, sim, repercussões reais. E é essa conscientização também que a gente procura passar para eles. Eu acho que é isso. Aí a gente fica à disposição para as perguntas e debates. Bom, obrigada, Raquel e André. A gente vai passar a palavra para a Renata e depois a gente passa para as perguntas. Eu, inclusive, já tenho algumas aí para vocês. Acho que, Luísa, nem preciso te colocar minha apresentação. Não, não preciso. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. Totalmente diferente para mim estar participando de uma coisa nesse formato, de uma apresentação assim nesse formato. Eu tinha preparado uma palestra, mas eu acho que vou ficar mais à vontade de expor da mesma forma que os colegas colocaram, que eu acho que fica até melhor, inclusive, seguindo a mesma linha de abordagem que eles trataram do assunto com relação às escolas. Eu vou começar olhando para onde eu estou meio perdida aqui. Então, né, está muito tecnológico. Enfim, eu trabalhei pouco mais de um ano na delegacia de crimes cibernéticos. E logo depois que eu saí da delegacia, eu comecei a ser chamada para poder fazer palestras em escolas e em clubes para pais e para crianças. E, a princípio, eu realmente pensava, mas qual seria a importância do policial, da delegada, expor, falar alguma coisa para as escolas? Porque eu não tinha essa noção que eles apresentaram aqui, de que crianças de 11, 12 anos tinham esse acesso à internet e estavam cometendo crimes na internet também. Como cyberbullying, enviar fotos. Eu falava, gente, mas uma criança de 12 anos está enviando fotos? Para mim é um crime de pedofilia. Não, eles fazem isso, eles encaminham. E aí, eu conhecendo escolas aqui de Belo Horizonte, tive a oportunidade de ir também numa escola municipal, numa cidadezinha aqui perto também, que era um município com poucos habitantes, que eu não imaginava que eles tivessem tanto acesso à internet da forma que eles tinham e agindo dessa maneira. Então, eu sempre comecei a expor, principalmente que as palestras antes eram voltadas mais para os pais. E a preocupação deles era, eu deixo criança ou adolescente, meu filho, ele pode usar a internet, ele não pode? O que ele está exposto? Qual é o meu papel nisso aí? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o telefone dele e ficar olhando? Eu tenho que pegar o computador lá de casa e olhar tudo? Até que ponto eu estou invadindo a privacidade dele e até que ponto eu tenho que cuidar? Então, assim, com relação a essa abordagem, o que eu achava mais interessante era, mais interessante vocês criarem uma relação de confiança com o filho de vocês do que vocês ficarem pegando o telefone e fuçando o tempo todo para ver. Porque uma hora ele vai estar usando o telefone, outra hora ele vai estar usando o notebook do colega ou o telefone do colega ou da escola. Então, você não vai conseguir monitorar tudo. Então, criando-se uma relação de confiança com o adolescente ou com a criança, você vai perceber uma mudança de hábito ou uma... Ah, eu não estou querendo mais ir na escola. Alguma coisa aconteceu. Ah, meu filho normalmente ele... até com relação a esses desafios de auto-lesão. Ah, o meu filho sempre usava roupas normais e de repente ele começou a cobrir o corpo. Será que ele pode estar se cortando? Será que você está observando isso? Ou, ah, ele gostava muito de ir para a escola e estava tranquilo, tinha muitos amigos e de repente começou a se sentir mais tímido, não está querendo na escola, as notas estão abaixando. Então, para os pais, essa relação de confiança que a gente teria, que a gente tem que ter com a criança, né? No cotidiano, a gente tem que ter na internet. Porque é muito prático, gente, para um pai, né? Para uma mãe, eu sou mãe também, você pegar um iPad, um telefone e colocar na mão da criança, ela vai te dar sossego um tempo. Então, assim, mas é só a gente entregar aquilo ali e está tudo certo? Não, a gente tem que ver o que ela está fazendo ali. Existem canais de entretenimento direcionados na internet para criança, para adolescente, para determinada idade. E agora o desafio maior era como passar isso para uma criança e para um adolescente, né? E principalmente na figura de um policial, como eles falaram. A gente não tem que chegar com uma abordagem punitiva. Porque a intenção da direção da escola é realmente essa. Olha, vai lá e põe medo dos meninos. Mas como que eu vou colocar medo? Gente, os crimes de cyberbullying, nada mais é do que um crime contra a honra. Qual que é a pena máxima disso? Não vai prender nenhum adulto, quanto mais um adolescente. Então, o que é mais interessante a gente fazer? É conscientizar dessa forma. Olha, isso vai ter uma consequência. Você gostaria que fizessem isso com você? Porque é muito engraçado na hora que você coloca uma foto fora de contexto de um colega, cria um meme e sai espalhando para a escola inteira. Se naquela foto fosse você. Se naquela foto fosse uma irmã sua, ou sua mãe, ou se estivesse acontecendo com você. Será que é interessante? Será que não é mais interessante a gente fazer a conduta de forma contrária? Olha, fulano, eu recebi uma foto aqui sua e o pessoal está espalhando. Vamos lá na direção da escola, vamos procurar seu pai, vamos tentar ver o que a gente pode fazer isso para poder amenizar. Porque esse sofrimento que o colega está passando, você pode estar passando por isso também. Outra coisa que é muito difícil também de abordar é a superexposição dos adolescentes na internet. Porque tudo que se faz hoje em dia tem que se tirar uma foto. Se você não faz, não tira uma foto, não posta na internet, parece que você não fez. Ou é muito mais interessante você colocar a foto do que você está curtindo no momento ali com seus amigos. Então, eu procurava explorar isso também. Gente, não é que não é para ter rede social. Rede social é ótima, ela te permite que você mantenha contato com um amigo que mora longe. A tecnologia é benéfica para a gente, mas a gente tem que usar, como tudo na vida, com moderação. Então, em vez de você ter uma rede pública e adicionar milhões de amigos, entre aspas, que você não conhece, por que você não mantém a sua rede privada? Vai fazer uma postagem de foto? Ah, eu quero postar, eu tive aqui, esse lugar é muito bacana, não precisa colocar o lugar que você está naquele momento. Faz uma postagem posterior, escreve o negócio depois, fala que você esteve naquele lugar. Principalmente criança e adolescente, porque eles usam a internet mesmo sem maldade. Então, coloca uma foto de uniforme e tem um monte de amigos. E você sabe se todo mundo que está ali na sua rede social é realmente adolescente ou é uma criança igual a você? Ah, eu sei, a foto está lá. Quem te garante que quem está ali é quem está atrás da foto? E o que eu percebia na minha experiência quando eu trabalhei em delegacia, que eram esses casos de crimes de pedofilia, de abordagem de indivíduos adultos com crianças, era dessa forma. Eles se passavam por crianças para poder começar a conversar utilizando termos e lugares. E é lógico que via a rede social da criança onde ela estudava, ah, eu estudo em tal colégio que é próximo. E a criança, às vezes, ela não tem esse discernimento de pensar, será que é mesmo uma criança que está conversando comigo? E mantém a conversa quando não marca um encontro. A gente teve um caso na delegacia que era uma menina que ela achava que estava conversando com uma atriz de uma novela, uma novelinha dessas de criança. E aí começou a conversa e super empolgada, porque ela estava conversando com uma ídola dela na internet. E aí a conversa começa a passar por assim, ah, você gostaria de ser a atriz? Será que os figurinos ficariam bons em você? Será que você pode me mandar uma foto sua assim? Ou com um biquíni, ou com uma roupa assim? E a criança manda, ou o adolescente, porque ela não tem noção daquilo que ela está mandando. E quando ela começa a se sentir constrangida com aquela situação, que ela vê que ela está fazendo uma coisa errada, ela começa a ser ameaçada. Como? A pessoa fala, olha, isso que você fez é errado. Se você contar para o seu pai e para a sua mãe, você vai ser castigado. Vou mandar isso para os seus colegas, eles vão ver o que aconteceu com você. Então aquilo ali vira um ciclo, que a criança não consegue sair. E aí que vem o papel do pai. Se ele tem uma relação de confiança boa com o filho dele, o filho dele não vai ter medo de ser punido por alguma coisa que ele poderia ter feito de errado. Olha, mãe, pai, está acontecendo isso e isso. Eu estou conversando com uma pessoa e ela falou que isso que eu fiz é errado. Ou, ah, não, não tenho tanta liberdade, talvez, de falar com o meu pai ou com a minha mãe. Então alguém da escola. Então por isso que essa abordagem com as crianças e adolescentes é importante para isso. Para mostrar que tem perigo na internet. Uma coisa que eu sempre falava, pelo menos quando eu era pequena, meu pai e minha mãe falavam assim, não fala com os outros estranhos na rua não. Alguém te oferecer alguma coisa na rua, não aceita. E por que que na internet a gente faz isso? A gente sai conversando com quem a gente não conhece. A gente manda foto, compartilha conteúdo com quem a gente não conhece. De uma forma natural. Porque a gente não se sente em risco. Porque você está ali, sentado na sua casa, na cadeira. Você está, teoricamente, protegido da violência. A gente acha que a violência acontece fora da nossa casa. E a gente esquece que a violência tem acontecido na internet, sim. Por que que a gente fala tanto de aumento de crime cibernético? Tanto tem se falado sobre o assunto. Porque todo mundo, hoje em dia, tem acesso à internet. Antigamente não era todo mundo que tinha acesso à internet. Era de escada, era difícil pra caramba você poder baixar um conteúdo. O negócio demorava a noite inteira, ocupava a linha de telefone da sua casa. Hoje em dia, não. Você pega um telefone, conversa com um amigo meu que está lá na China. Ou, ah, eu baixo um conteúdo em um minuto, um vídeo. De repente, eu já viro um youtuber. A facilidade é muito grande. E isso veio de uma forma e a gente não se previne. A gente não acha que a gente sofre violência com relação a isso. Os criminosos se aproveitam dessa coisa de, olha, eu não vou ser rastreado. Eu estou aqui e ninguém vai saber quem eu sou. É o que acontece com o crime de bullying também. Como a Raquel falou. Eles não acham que, ah, ninguém vai me rastrear. Ninguém vai descobrir o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso aqui e ninguém vai saber quem eu sou. Mas a gente consegue rastrear. É importante. Quando eu vou, eu falo, olha, hoje em dia, tudo que a gente faz na internet, praticamente tudo, é rastreável. Seja crime ou não sendo crime. Se for crime, então, e procurou a polícia, alguma providência a gente vai tomar. Então, a gente vai descobrir. Então, o que eu falo também, não faça na internet o que você não faria na sua vida real. Se sairia, né? Lógico, algumas pessoas talvez sim. Mas ver uma pessoa que você não conhece, fulano, eu sei isso, eu sei aquilo, eu estou achando que eu sei desse jeito e tal e tal e tal. E por que você faz isso na internet? Você é uma pessoa que você nunca viu na vida e você começa a xingar ela? Ou pega uma foto e começa a compartilhar e ir causando constrangimento para ela. Ah, não, mas a gente é jovem, eu tenho 12 anos, isso para mim, dá nada para mim não. Sou adolescente. Tudo bem, agora você tem 11, 12 anos. Daqui a uns 10 anos, será que você vai pretender arrumar um emprego na vida? Ou talvez fazer um concurso público, alguma coisa? Tudo que a gente faz na internet é eterno. Você fez uma coisa que agora que é uma bobagem que você está postando e acha que Ah, eu sou adolescente, eu quero fazer isso, eu quero me expor dessa forma. Será que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos você vai pensar dessa forma? Porque o negócio vai estar lá. Alguém vai ter salvado isso. E eu ainda não sei a que ponto que está a discussão sobre o direito de esquecimento na internet. Mas tudo que a gente faz, você vai procurar alguma coisa, alguma coisa que algum artista fez, não sei, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, você vai achar. Então, da mesma forma, essa conscientização com relação aos adolescentes é importante e mais importante ainda também com relação aos pais. Esse projeto que vocês estão fazendo de ir às escolas é excelente. Sempre que me chamavam quando eu estava na delegacia, eu ia porque eu acho muito importante. É lógico que o trabalho da polícia de investigar é importante? Sim. É o nosso trabalho como policial. Mas esse trabalho preventivo que a gente pode fazer, essa coisa de conscientização, eu acho que ela é tão importante quanto. Porque não são todas as pessoas que têm essa conscientização, que imaginam que isso possa acontecer, não só adolescentes, como também pais, como também professores. É uma coisa que é muito nova para a gente e que a gente tem que sim aprender como lidar. Uma frase que eu gosto muito, que eu uso nas palestras é que a internet ela aproxima as pessoas, inclusive as que você não queria. Então, é a gente utilizar e ter na internet, ter nas redes sociais os mesmos cuidados que a gente tem na nossa vida cotidiana. Acho que é isso. Obrigada. Bom pessoal, é muito bom ter essas perspectivas que acabaram dialogando no final das contas e que passam, e aí eu já vou abrir aqui uma pergunta, que passam pela diferença entre acesso à internet e uma real inclusão digital. A ideia de que o mero acesso, a mera conexão, você ter um dado no seu celular, um dado móvel, não significa um exercício pleno do seu direito de acesso à internet, tanto em perspectivas de cidadania, quanto em perspectivas que podem gerar consequências até criminais. E aí eu gostaria de ouvir de vocês, pessoal, qual que é essa percepção de diferença entre acesso à internet e uma efetiva inclusão, educação digital. Por favor. Posso falar? Posso falar o primeiro comentário? É, quando a gente fala em inclusão, eu acho que a gente passa por uma perspectiva bem ampla, né? Não é somente acesso, como você falou, Luísa. A gente fala sobre liberdade e autonomia para fazer o uso que a gente quiser, né? E aí o uso da internet livre e autônomo, ele faz parte de uma construção de identidade da própria pessoa, né? Então, assim, aí surge a importância de a gente ter uma internet disponível, internet de conexão e disponível em termos de conteúdo também. Os conteúdos sejam liberados e livres para que a gente permeie o que a gente quiser e, assim, a gente curta a nossa identidade com o uso da internet. E quando a gente fala sobre inclusão também, a gente consequentemente fala sobre uma ideia de segurança, né? Uma perspectiva de segurança da gente. E quando a gente fala de segurança, a gente fala de privacidade, né? Então, como foi falado pela Renata, muitas vezes, os próprios jovens que disponibilizam esse conteúdo sensível na internet, facilitando, assim como a gente também faz isso, né? Facilitando essa expressão de adultos por pessoas de má fé, né? Então, a partir do momento em que a gente disponibiliza uma quantidade gigante de informações da gente, a gente termina sendo o primeiro motivo para uma privacidade fragilizada. E a gente que tem uma consciência, vamos dizer, porque a gente passou com a via cruz de formação de opinião e educação em relação ao uso da internet, a gente já é vulnerável. Eu imagino que a gente está achando essa gente, não é? Então, mais um comentário também que eu queria fazer em relação à fala da Renata. Sobre essa questão de você proibir, sei lá, que eu também concordo. Não é uma questão de proibição, mas é uma questão de educação. Uma mentalidade autônoma, um conceito dos jovens, para eles fazerem o curso e eles bem entenderem. Então, por exemplo, a nossa fala sobre o imedipólio, a gente fica muito... A gente não quer falar, não faça, né? Isso é uma coisa que eles têm que decidir. Mas a gente deixa bem claro os riscos que eles correm com aquele conteúdo online. É que é muito mais sensível, mas é o mesmo risco que a gente corre quando a gente bota nossos dados pessoais no área também. Só que no caso deles é muito mais sensível. Porque é uma questão de nude, né? É uma questão de material íntimo. E por eles mesmo serem jovens. Então, enfim, essa questão de conexão e inclusão efetivamente é uma diferença drástica. A inclusão não quer dizer a mera conexão. A inclusão passa por toda a educação sobre segurança, sobre privacidade, sobre liberdade. Sobre a liberdade de formar opinião, navegar para onde quiser, para construir uma própria identidade. Enfim, um pequeno comentário que eu queria fazer. Obrigada, André. Raquel, você quer fazer algum comentário? Bem rapidinho. Eu acho que é só uma... Assim, isso que você falou é realmente importante. E, de fato, inclusão digital não significa mais acesso. Eu acho que é uma questão de política pública, né? Eu acho que a gente tá... Acho que falta, pela experiência da gente que a gente tem visto, faltam políticas públicas em relação a isso, né? A tão chamada educação digital, né? Incluir o jovem de vida educativa na internet, né? Eu acho que, assim, isso se faz em casa também, mas a gente... Eu... Na verdade, eu queria muito que essas coisas acontecessem na escola. Eu acho que falta a inclusão da escola como elemento essencial nesse tipo de educação também. Eu acho que a educação doméstica em relação a isso é importante. Eu realmente acho que a escola devia ser incluída nesse processo. E o que a gente tem visto é que não é incluída nesse processo, na verdade. A gente tem uma pergunta aqui. Eu tenho duas perguntas pra fazer, assim, é... Vocês tocaram no assunto do baleia azul e eu gostaria de saber de vocês, assim, de que maneira vocês abordaram isso e como que foi a repercussão. Disso depois de descobrirem que era, possivelmente, uma fraude. De que maneira vocês trabalharam isso com as crianças e se foi colocado como uma fraude, se foi trabalhado como um hoax, algo do tipo. E eu tenho outra pergunta que eu já conversei um pouco com a Renata sobre, que é sobre a lei de infiltração policial na internet, que autorizou em caso de crime de pedofilia. Eu gostaria de saber pra vocês avaliações mais práticas. O que vocês acham disso? Vocês acham que é um bem? Se existe algum problema na lei, algo do tipo? E como que vocês avaliam essa nova infiltração policial na internet, assim? Valeu. Vocês ouviram? Legal. Ele perguntou sobre baleia azul, né? Isso. Como é que vocês trabalharam diante da possibilidade de ter sido uma fraude? Então, a primeira vez que a gente apresentou o caso do baleia azul, quando a gente incluiu isso na apresentação, a gente falou isso também, né? Olha, isso é uma fraude, gente. Isso não é real. E daí, na verdade, a informação foi recebida pelos alunos com um certo espanto. Outros começaram a rir, mas a gente tratou, assim, de forma bem leve, eu acho, falando que é preciso ter cuidado, que eles precisam ter cuidado com essas condutas da internet, cuidado com quem eles conversam na internet, né? Essa coisa que a Renata estava falando, de achar que é alguém, na verdade, não é e tal. Mas, assim, tem sido super tranquilo. Eles receberam, assim, com espanto, quando a gente falou, a gente diz isso na apresentação, né? Que é uma fraude, não é real e tal. Mas é basicamente isso, assim. A gente não se estende muito nesse assunto, na verdade. Mas foi recebido, assim, com surpresa e com um certo, né? Uma gracinha. Eles acharam engraçado também. A gente fazer um pequeno comentário só. É isso, né? Acho que a introdução do tema é meio por essa perspectiva da fraude mesmo. Mas a gente não teve nenhum relato específico de Baleia Azul, que ninguém encontrou a gente. Mas a pegada que a gente usa é sobre saúde, não é? Porque vítimas de Baleia Azul, eu não gostaria de dizer nem desafiantes, ou, sei lá, jogadores, ou... E uma trollagem a partir de uma vulnerabilidade de saúde e uma vulnerabilidade psicológica, tá? E, por exemplo, naquele jovem. Então, a gente busca tratar por essa perspectiva de fragilidade psicológica mesmo. Baleia Azul não é um jogo. Baleia Azul não é um desafio. Baleia Azul é uma trollagem surgida a partir de uma notícia falsa, né? De um fake news. É que alguns jovens terminam caindo nessa. Então, assim, não encarem isso como um desafio, porque é uma questão de saúde psicológica, mas também não encarem isso como um jogo ou uma coisa coordenada, porque isso nada mais fácil, nada mais é do que uma trollagem que não há sequer uma coordenação maior, única, da Baleia Azul. São pessoas privadas, pessoas individuais, que trollam outras pessoas, né? Se aproveitando e não pode lidar com a gente. Mas eles ligam muito na Baleia Azul e ligam mais ainda quando a gente fala do 30 Reasons Why e a gente cita isso também. Todo mundo viu o 30 Reasons Why nas escolas, todo mundo viu, né? Mas eles vão dizer que eles têm uma consciência da relação da depressão com o suicídio, né? E sobre essa questão da equilibração policial, em casos de... Essa questão da equilibração policial em casos de pornografia infantil é sempre um tema muito delicado, né? Porque tem que passar por um crime judicial, logicamente, tem que ter a motivação das razões bem explicitadas, e tem que ter os alvos dessa inquilibração também bem delimitados, porque, de outra forma, a gente termina a partir de uma perspectiva de vigilância mesmo. Então, tendo essa ressalva desse recurso, dessa arte mãe que, muitas vezes, sem querer diminuir o problema da pornografia infantil de maneira alguma, isso é uma coisa que tem que ser tratada enérgicamente, sem dúvida alguma, mas a gente sabe também que as forças policiais, algumas vezes, para não dizer muitas, elas também fazem uso desse recurso, desse argumento, para poder aplicar uma vigilância na coletividade, na sociedade de fato. Então, a gente tem que ter sempre em vista uma motivação justificada das autoridades policiais para investigação, logicamente, né? Bem delimitada, com os alvos bem delimitados, logicamente, a participação de uma autoridade judicial para permitir esse tipo de interceptação. Mas, também, sempre tomando cuidado com esse tipo de abordagem, porque pode ser que saia um pouco no trilho. Enfim, pelo menos eu encaro com um certo receio, apesar de reconhecer a importância. a respeito da Baleia Azul, até a participação nas palestras, começou a surgir depois? É isso, eu concordo com tudo que o Ramiro falou, na verdade, em relação a essa questão da infiltração policial também. Começaram a surgir depois, foi mais ou menos no mês de final de março, começo de abril, começaram a surgir os supostos casos de Baleia Azul aqui em Minas Gerais. E, na época, junto com a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, Então, junto com a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a gente se reuniu para saber como a gente ia fazer a abordagem com relação a isso diante de notícias na imprensa de que casos estariam acontecendo aqui em Minas Gerais. O que acontece? A imprensa não divulga casos de suicídio, porque quando você divulga casos de suicídio, se estimula e, de repente, o negócio começou a ser divulgado de uma forma tumultuada e ninguém sem muito saber o que estava acontecendo. Muitos pais preocupados, muita gente chegando, meu filho está jogando Baleia Azul porque tem um hacker e tem alguém, então a gente tinha que saber o que estava acontecendo. E, na época, a gente não conseguiu vincular nenhum dos casos, até a época que a Delegacia de Crimes e Cibernésia estava investigando, a gente não conseguiu vincular nenhum dos casos de suicídio a alguém estar incentivando aquela criança, aquele adolescente a cometer aquelas autolesões. E foi passado para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, por quê? Porque existem muitos casos de crianças e adolescentes com depressão, é alto o índice de depressão na adolescência, então a gente não podia afirmar até que ponto existia alguém incentivando as crianças a se lesionarem ou a criança já tinha uma depressão, viu na imprensa os passos lá, porque todo mundo era só você colocar na internet e saber quais eram os passos. E a criança que já tinha uma depressão começava a seguir aquilo e falando que estava jogando Baleia Azul, quando, na verdade, não tinha ninguém incentivando. Então era isso que a gente, isso pelo menos que eu buscava, tranquilizar os pais dessa forma. Olha, depressão na adolescência é uma coisa que existe? Sim. Não é minha especialidade nem na Delegacia que eu trabalho, existe a Delegacia que é responsável por isso e que lidou com esses casos. E que eu acredito que na maioria dos casos também não existia ninguém incentivando o adolescente a se cortar ou fazer qualquer outro tipo de lesão em si. Era realmente uma criança que já vinha num processo e que começou a seguir aquilo ali. Então assim, não sei até que ponto que foi bom essa divulgação tão ampla, porque se a imprensa não divulga casos de suicídio é porque existia um motivo. E de repente começou a ser divulgado dessa forma. Então eu procurava abordar desse jeito. Com as crianças eu procurava abordar, olha, alguém entrou em contato em algum grupo de WhatsApp ou rede social com relação a isso, procurar ajuda, printa as conversas, procura delegacia, procura seu pai ou um responsável na escola e para poder tomar alguma providência. Com relação à infiltração policial nos casos de crimes de pedofilia, eu acho que seria interessante se tivesse que se buscar, às vezes, um caso de alguém que estivesse distribuindo isso em larga escala ou cometendo crimes com várias pessoas. E da mesma forma que a interceptação telefônica, essa lei basicamente segue. Tem que ouvir o Ministério Público, ouvir o Judiciário, tem um prazo determinado. Então eu acho que ela é bem cercada com a interceptação telefônica. Eu não tive a oportunidade de fazer nenhuma investigação me utilizando da lei porque eu saí da Delegacia de Crimes Cibernéticos e então não posso falar na prática como que seria feito isso. Mas eu acho que seria mais interessante talvez para a Polícia Federal que lida com o tipo de crime interestadual, com um volume maior de crimes e não por um crime específico, talvez uma criança, não sei como que se faria isso na prática. Mas eu acho que a lei foi bem cercada com a interceptação telefônica para não ser utilizada de forma discriminada, mas com um pedido justificado dentro do que a lei elencou que seria possível para poder fazer esse requerimento, com acompanhamento do Ministério Público e do Judiciário. Alguém tem alguma pergunta? Boa noite, meu nome é Marcelo. Eu queria que vocês analisassem, por gentileza, uma questão que às vezes passa muito mais talvez pela questão da educação do que qualquer outra coisa, que parte do seguinte pressuposto. Há uma diferença de geracional evidente entre o discurso das pessoas que aconselham as crianças e os adolescentes e os próprios e as crianças e os adolescentes. e eles já cresceram num ambiente digital que já propicia até uma prática em relação ao bem digital muito diferente das pessoas que vêm com o discurso da proteção, do cuidado com a privacidade e etc. E muitas vezes algumas questões que para nós são muito relevantes, para eles não fazem o menor sentido, porque eles já se criaram dentro de um ambiente em que esses valores, às vezes, não têm tanta importância. E isso, às vezes, tem a ver exatamente com o quê? Preservação de privacidade e etc. O conceito que eu, Marcelo, tenho de privacidade é muito diferente do meu sobrinho que tem 12 anos de idade, que há pelo menos 8 anos já mexe com computador, celular e tal, etc. Então, na verdade, o que eu queria saber é como que vocês, acho que vocês também devem ter consciência disso, eu não estou aqui querendo descobrir a América, mas como que vocês tentam abordar isso, essa dificuldade, quando vão fazer suas palestras e vale também para você? Como que vocês trabalham com essa questão? Como que vocês estão aqui? Como que vocês estão aqui, Marcelo? Marcelo, né? Marcelo, a gente... a gente tenta se aproximar ao máximo desses alunos, assim. A gente sabe e realmente existe uma diferença entre nós e eles, né, eu já tô na casa dos 30, então a gente tá dando palestra pra menina de 15 a 8 mais ou menos, realmente uma diferença enorme entre nós e eles e os valores que a gente tem que compartilhar, mas aí a gente também procura escutar eles, né, e assim, eu acho que a gente trata de assuntos que de toda forma, assim, tem um senso comum, né, porque quando você fala de revenge porn, por exemplo, é por isso que a gente não quer dizer pra eles, a gente não chega pra eles dizendo não faça, não compartilha aquele nude com seu namorado, por exemplo, a gente não acha que é o nosso papel falar isso, porque justamente, assim, a gente tem consciência de que eles estão fazendo isso. E, mas, a gente sabe também que quando esse nude cai na internet, assim, em público, né, quando ele vaza do namorado pra os amigos do namorado, a gente sabe que isso tem um efeito muito, assim, muito, assim, devastador na vida daquela pessoa, daquela vítima, então, é, eu acho que a gente, primeiro, a gente trata desses assuntos meio no senso comum, assim, de dizer, é, que sentir um pouco mal se isso cair na internet, sabe, é, assim, é, bom, eu me sentiria bastante mal se isso acontecesse, né, comigo, mas, é, eu acho, assim, pelos relatos que a gente vem recebendo, isso é realmente uma verdade, né, as meninas realmente sofrem quando acontece isso. É, a questão de privacidade, realmente, então, assim, cada um tem um limite da sua privacidade, né, o que é o limite pra mim, muito provavelmente, não é um limite pra um aluno com quem a gente tá tratando, é, porque eles estão acostumados com essa super exposição, né, essa coisa de dividir o dia a dia deles com os amigos pelas redes sociais, então, é aquela coisa de fazer mil Instagram stories por dia, é, mostrar exatamente o que é que você tá fazendo a todo momento, e tal, etc, a gente sabe que eles fazem isso, e, na verdade, a gente não tá querendo chegar pra eles e dizer, assim, não façam isso, mas a gente tá querendo dizer, assim, cuidado ao fazerem, né, escolham os momentos que vocês querem compartilhar, escolham melhor os momentos que vocês querem compartilhar, mas, ao mesmo tempo, a gente não se coloca na posição de dizer, ah, não faça, é, isso é péssimo, isso é ruim pra você, não, avalie a questão, é, é, a gente nunca subestima o aluno, quando a gente chega na, desde o começo desse projeto, a gente tomou como, como um mantra pra gente, não subestimar o aluno, não subestimar no sentido de que eles sabem usar tecnologia, assim, é, ele, como vem sendo demonstrado, mas também não subestimar no sentido de, assim, eles sabem o que é que eles estão fazendo, mais ou menos, mas a gente parte da premissa que sim, daí a gente tenta dar um norte, é, pra que essa prática melhore, pra que esse compartilhamento de informações não seja tão íntimo ou tão sensível, sabe, pra que essas informações que eles joguem na internet não sejam tão sensíveis, eu acho, é mais ou menos por aí, assim, André, quer pensar alguma coisa? Acho que sim, eu estava aqui pensando, na verdade, é, 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 muito difícil fazer essa, a, 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 a perspectiva de privacidade, a ideia de privacidade de nós, vamos dizer, dos 25 aos 40 anos, se é muito diferente, eu digo nós, porque nós estamos em um nicho, então a gente, talvez, todo mundo que está aí nessa sala, o Raquel, o Renata, e talvez a gente esteja mais a pauta da privacidade, mas a nossa geração toda foi muito, não sei se a gente está exatamente faltando privacidade, a gente poderia ser, a privacidade ainda é um papo quente para a gente, só que não está bem do lado, vamos dizer assim, não é popular como a gente gostaria que a gente fosse. Então, eu não sei se a nossa geração se liga tanto à privacidade, se liga mais à privacidade do que às crianças, não sei, eu acho que é bem parecida a relação, eu acho que uma pessoa de 30 anos, hoje em dia, que pouco se lixa em relação aos seus dados na internet, não sei se ela está mais preocupada do que uma criança de 30 anos, eu prefiro acreditar esse jovem de 30 anos, esse jovem de 16, 14, por aí vai, e quando chegar aos seus 25, aos seus 30, ele vai ter uma perspectiva de uma cidade muito mais madura, que é nossa, ele está crescendo junto com a pauta, ele está crescendo junto com a ideia, ele está sendo restratada agora, depois de 2013, Eduardo Lohen, então, assim, eu acho que essa geração, talvez, essa geração de 30 anos, vamos dizer assim, ela vai ter uma noção mais rica de privacidade na nossa idade do que a gente. Beleza? Não sei, eu não tenho certeza, mas eu prefiro pensar assim. Tem outra coisa que a gente sempre fala nas palestras da gente, é a questão da, aquele, aquela frasezinha famosa que a internet não esquece, né? Então, a gente usa isso para dizer, ó, beleza, se você quiser compartilhar a sua vida inteira na internet, tudo bem, mas a internet não vai esquecer, ela não esquece. A regra da internet é justamente, como Renata falou que existem discussões, né? Mas a regra da internet é justamente não esquecer. Então, a gente deixa, a gente procura conscientizar o jovem sobre os riscos, mas a gente deixa a decisão para ele, obviamente, que a gente não está lá no papel de dizer faça isso ou não faça isso. Né? A gente aponta os caminhos, a gente mostra o que é que tem de bom e o que é que tem de ruim, e aí eles decidem. É assim, então, Raquel, você está ali, eu acho que, de outro lado, eles estão mais vulneráveis, os seus dados pessoais, a sua vida privada. Por um lado, tudo isso está mais vulnerável para os jovens de hoje do que para a gente jovem, ou seja, há 10, 15 anos atrás, eles estão mais vulneráveis, eu acho que eles também têm um ambiente de discussão mais rico que a gente não teve. até o próprio acesso à informação também é mais interessante, as pautas estão mais quentes, pautas que a gente não, 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 se benefició, na nossa época. Então, eu acho que é isso, né? São os lojas da mesma coisa, por um lado, eles estão mais vulneráveis, por outro lado, eles também estão acompanhando o crescimento do que a privacidade comum. Eu acho que o limite seria realmente o que coloca em risco a segurança da pessoa, do jovem. E com relação à exposição, o que eu sempre explico, os crimes contra a honra, eles são de ação privada. Tem gente que você vai falar alguma coisa sobre ela, não vai estar nem aí para ela aquilo ali tanto faz. Então, muitas vezes, elas me perguntam qual que é o limite de um crime contra a honra, uma difamação, uma injúria, uma calúnia, de uma fofoca e de uma brincadeira. Eu sempre falo, o limite é o que o outro impõe. Se aquilo está incomodando ele, ah, eu posso procurar a polícia quando? Quando que vai ser eu estou sofrendo um crime ou quando vai ser uma brincadeira do meu colega? Você vai impor o limite. Se aquilo está causando um constrangimento grande para você, está te impedindo de aula, está causando um problema na sua família, acho que aquilo ali pode ser ressarcido ou aquilo ali pode ser levado ao conhecimento, no caso, uma criança como o diretor da escola ou do seu pai. O limite quem vai impor é você. Já me parou completamente. A gente te escuta. Escuta você. pode falar? Sim. No que diz respeito ao esquecimento, eu sempre dou o exemplo para eles o seguinte, se você pegar um pedaço de papel e escrever o fulano é bobo e é chato, se você pegar aquele papel e rasgar, acabou. Se você fizer aquilo na internet, você não vai poder rasgar igual se rasgou um papel. então aquilo ali vai ficar um tempo e você não sabe, ah, não, mas eu só falei desse jeito, pois é, mas você só falou uma coisa para você não tem problema, mas para outra pessoa tem. Esse vai ser o limite. Eu dou o exemplo de um caso que teve na delegacia, nem foi na época que eu trabalhava lá, não, mas era uma menina que ela tinha um negócio no rosto, um defeito genético, vamos supor, que ela era uma menina diferente por causa disso que ela tinha no rosto. E ela tinha uma rede social e ela colocava fotos dela. Alguém pegou aquela foto dela que era uma foto de perfil que ela com certeza achava que era bonita porque ela colocou ali e começou a divulgar e ela virou um meme na internet. E ela procurou a delegacia, foram tomadas as providências, eu deixo sempre bem claro para os alunos que comete o crime não só quem mandou primeiro, mas todo mundo que está mandando e está compartilhando aquilo ali também está cometendo crime. E depois ela fez um depoimento na internet falando o que aquilo tinha causado para ela, ela colocava assim o que será que eu fiz para poder merecer o que aconteceu comigo porque o meu pai teve que deixar de trabalhar porque os colegas de trabalho dele falavam isso, a minha mãe eu vejo ela chorando nos cantos todos os dias à noite, meus irmãos não podem ir na escola mais simplesmente porque alguém pegou uma foto minha e achou engraçado e isso foi divulgado no Brasil inteiro uma foto da pessoa então eu acho que o limite para a privacidade o que você está fazendo com o outro é o outro que vai impor e por mais uma pessoa falar não, mas só por causa disso mas ela é engraçada mesmo, mas ela não se acha engraçada por causa disso é uma coisa que é dela então eu acho que o limite seria esse tem alguma outra pergunta? bom gente então já passo para as palavras de encerramento agradeço imensamente a vocês André e Raquel por terem participado compartilhado a experiência de vocês foi muito legal ouvir saber que essas iniciativas estão acontecendo pedir desculpas por inconvenientes técnicos porque às vezes falar de internet às vezes falar de internet se traduz em algumas ironias mas muito obrigada pela disponibilidade de vocês também agradecer imensamente a você Renata por ter vindo por trazer a sua perspectiva seja sempre bem vinda e foi muito interessante discutir essas perspectivas de inclusão de proteção que passam por uma educação por uma construção de identidade para a era que a gente vive hoje agradecer também a vocês que vieram muito obrigada esperamos vocês nos próximos eventos do Iris do Genete para isso curtam lá a nossa página se inscrevam no canal acompanhem o blog e até a próxima tchau gente obrigada tchau tchau obrigada tchau 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 tchau